Mas agora é hora de falar de proteínas. Adoro esse assunto. Minha querida amiga, nutricionista Fernanda Paulucci, bem-vinda. Tudo bom, Fê? Tudo bem. Ela com uma saudade e nós estamos combinando nos tons, ó. Olha como tá bonito no vídeo. É legal isso. Isso é sintonia, minha amiga. A gente tem sintonia lá, as roupas. Vamos lá. Vamos. Nós vamos falar de proteína hoje e vamos dar uma atenção aí pra questão muscular. Muita gente treinando, querendo conquistar alguns objetivos, seja manutenção de massa ou ganho da massa muscular. Ou mesmo pra quem tá ali e quer ter o consumo adequado, ainda que não tá pensando nessa questão estética ou de treino. É extremamente importante o consumo de proteína. Isso, é importante porque a proteína não serve só pro músculo. A gente faz enzima, né? A gente, diariamente, a gente reconstrói vários tecidos do nosso organismo, principalmente pras mulheres, né? Os anexos são feitos de aminoácidos, então as unhas, o cabelo, né? A pele, a mulher super preocupada com a pele, né? Então, as proteínas, elas vão originar, após a quebra dela, né? No trato gastrointestinal, em aminoácidos. E a gente precisa desses aminoácidos. A gente tem os não essenciais, que o próprio corpo produz, e a gente tem os essenciais, que a gente precisa consumir através dos alimentos. Então, se a gente quer ganhar músculo, a gente tem que garantir o mínimo, pelo menos. Pelo menos. Porque não adianta a gente comer pouquinho, fazer uma má alimentação, ter uma má distribuição dessa proteína ao longo do dia. Tomar lá os sachezinhos, às vezes, de colágeno, ou um whey protein no final do treino, e achar que isso vai fazer o ganho de massa magra. É um conjunto de coisas. A gente pode dizer, então, que esses aminoácidos vão ser diferentes na carne, ou de origem animal? Você tem uma dúvida? Então, origem animal, a gente tem todos os aminoácidos essenciais. Os de origem vegetal, a gente tem, mas não tem uma completude dos aminoácidos essenciais. Precisa fazer combinações, e a gente precisa fazer uma suplementação extra, para que esse, às vezes, vegano, vegetariano, ou quem não faz o consumo adequado de proteínas, consiga um equilíbrio desses aminoácidos essenciais. Perfeito. Então, quando a gente está falando de origem animal... Geralmente, costuma ter um teor um pouquinho maior de aminoácido, e também mais completa. Mas a gente não precisa, por exemplo, se a gente fizer um rodízio, então, vai ter ali o grupo que gosta mais do peixe ou do frango, mas que quando coloca para ter um rodízio e ter diferentes alimentos, não tem problema, não tem que comer mais de um do que do outro, nesse caso. Então, por isso que, em consulta, a gente faz uma análise disso. Porque, vamos supor, uma pessoa que come mais ovo e peixe, ela tem quantidades menores de aminoácidos ao longo do dia. A carne disponibiliza mais, o frango mais, a carne suína um pouco mais. Uma pessoa que consome mais grão de bico, mais brotos, ela vai ter uma oferta melhor, um tofu. A que consome mais feijão com arroz e quer aminoácido, ela vai ter um pum menor de aminoácido. Entendi. Então, nós nutricionistas, a gente faz um ajuste melhor. Eu trouxe os brotos aqui, mas também tem outras fontes vegetais, além dos grãos, que são as castanhas, as nuts em geral. Que tem bastante proteína. Tem também aminoácidos. O broto tem bastante proteína. Os brotos tem bastante proteína. E o lance legal dos brotos é que existe aquela germinação, aquela fermentação dentro do grão. Então, a gente tem uma disponibilidade melhor desses aminoácidos, mais micronutriente. E tem a questão da melhor digestibilidade. Entendi. Que esse é um ponto muito importante, né? Que a gente estava falando na primeira pauta. Isso. Por quê? Porque eu posso consumir 21 gramas de, sei lá, 100, 120 gramas de uma carne, só que se eu não digerir essa proteína, que é a carne, porque eu tenho pouco suco gástrico, porque eu tenho poucas enzimas, né? O que vai acontecer? No meu trato gastrointestinal, quando chegar lá no intestino, eu não vou absorver esses aminoácidos. Entendi. Eu vou gerar um efeito putrefativo ali, um super crescimento bacteriano. E esse super crescimento bacteriano, ou de micro-organismos, eles começam a desnaturar sucessivamente as enzimas, com a produção das toxinas. Entendi. E aí você come qualquer proteína e às vezes não digere. E aí vem as alergias. Aí vem as alergias. Junto com os grãos e alguns vegetais, vem as lectinas, né? Que tem a capacidade de irritar o intestino. Então, isso a gente também leva em consideração. Tá. Nesses pacientes que têm uma má digestão, a gente entra com enzimas, entra tratando o intestino, né? Suplementando o B12 pra poder fazer o que? Suco gástrico. Entendi. E também entra com aminoácidos óleo alimentares, que esse é o pulo do gato. Que nós já vamos explicar o que é isso. Que são os estudos mais recentes em relação a eles. Antes, vamos colocar na tela as quantidades, tá? Fefe, gente, ela vai pros congressos, eu fico doida lá vendo o que ela tá aprendendo no congresso, que eu falo, nós vamos levar isso pro programa. E isso que é bom, ó. As pessoas, então, fisicamente ativas, tem que consumir, então? Então, vamos lá. A gente no consultório faz um cálculo, né? Porque até fontes, às vezes, a gente pega um brócolis, um aspargos, tem aminoácido. Então, a gente faz um cálculo do que seria ideal pra aquela pessoa, pra ela começar a ganhar músculo. Então, a gente calcula a quantidade de músculo que a gente quer que ela atinja e multiplica pela gramagem ali de proteína. E aí, depois, a gente converte para o alimento. Então, pra pessoas fisicamente ativas, a gente usa de 1.2 a 1.4. Tá bom. Pra pessoas que querem uma super hipertrofia, são muito magrinhas, a gente pode usar de 1.6 a 1.8. Atletas, a gente sempre usa de 1.8 a 2. E os estudos mostram que até 3 gramas por quilo de peso numa pessoa que é realmente atleta, não tem nenhum prejuízo, como as pessoas comentam, em relação a fígado, rim. O problema do autoconsumo da proteína é se você não tem essa boa digestão. Porque aí, essa má digestão, esse processo de produção de toxina por esses micro-organismos, aí eles causam a sobrecarga hepática. Entendi. Só que me conta uma coisa, como é que a gente descobre se a gente tem ou não uma boa digestão pra proteína? Então, olha que interessante, né? Geralmente, quando a gente come os alimentos, a gente não come eles sozinho. A gente mistura com outras coisas. Isso é uma coisa que também dificulta a gente saber se a sua intolerância ou má digestão vem realmente das proteínas. Tá. Mas, em geral, a pessoa costuma ter estufamento após o consumo da proteína animal, pirose. As fezes ficam com o odor mais forte, porque o efeito putrefativo gera algumas aminas biogênicas com um odor muito fértil. Até a urina? A urina nem tanto, é mais as fezes. Tá. Então, tem que ficar ligado. E, claro, a questão até das flatulências. E aquela questão... É, as flatulências. Então, o odor mesmo, isso é muito forte. Entendi. E se você olha para as suas fezes, quando você vai ao banheiro, e tem pedaços de comida, porque isso é importante. Significa que a tua digestão, ela está prejudicada, às vezes, não é pela enzima, é porque você não mastiga. Ah, boa. Então, isso também é um fator que todo mundo esquece para o processo de digestão. Entendi. Tá bom? Daqui a pouquinho, perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Temos aí uma próxima imagem. Certo, eu acho que essa é a que você quer, então, explicar do pulo do gato, que você comentou há pouco, que é o que? As proteínas... Ólego... Ólego elementares e os amnócidos. Tá aí, ó. Vamos ver o que é isso. Ah, o tempo médio. Tempo médio. Então, assim, pensando no alimento sozinho, quando a gente consome, por quê? Gordura influencia na sua digestão, os carboidratos influenciam. Pensando neles sozinhos, os ovos, eles têm uma digestão em torno de uma hora, a carne de três horas, o feijão de três horas, alguns outros grãos, duas, peixe costuma ser mais rápido, de uma, duas horas, e os derivados de leite, duas horas. Mas, quando em conjunto com outros alimentos, ou se você tem má digestão, não tem enzimas, essa carne, por exemplo, pode ficar seis horas. Aí você imagina isso à noite, né, numa pessoa que não digere bem, imagina, ela não faz detoxicação, né, no período noturno ela não dorme, ela fica com o sistema nervoso agitado. Porque aquilo ali tá trabalhando. Exatamente. Entendi. Então, a gente tem que se preocupar com o processo de digestão das proteínas que a gente tá fazendo o consumo. Seja ao longo do dia, seja no horário que você escolhe pra ser seu treino, e seja depois pra você ter uma refeição leve pra ir dormir tudo tranquilo. E aí, o interessante também é, a pessoa vai treinar, adianta só tomar uma proteína, um aminoácido antes e depois? Não, os estudos mostram que você ter uma distribuição ao longo do dia vai ter um efeito muito mais positivo do que só dar antes e depois do treino. Entendi. Você pode dar o plus antes e depois do treino. Porque quando a gente dá aminoácidos, né, ou proteínas de mais fácil digestão, o que que acontece? Tipo, uma creatina, por exemplo, que é um tripeptídeo, a gente consegue sinalizar pra estimular essa via de anabolismo. Tá. E no pós eu consigo fazer o reparo, porque quando eu faço atividade física, eu tenho o estímulo pro anabolismo, mas eu também tenho a degradação dessas fibras. Porque você rompe o músculo. Porque você rompe. Então, você precisa, né, uma hora depois lá, dar alguns aminoácidos. É importante. Mas se você não faz esse controle ao longo do dia, de nada adianta você gastar com suplementos. Entendi. Entendeu? Isso é importante. Deixa eu aproveitar e pegar aqui no aplicativo, que eu acho que isso é bem legal, você quer ver? A quantidade em gramas, porque assim, você vai falar assim, ai Carol, então eu preciso de 1,2 quilos. É. Né? Aí você vai multiplicar pelo quilo. Mais ou menos, dá uma média de 10 a 20 gramas por refeição fracionada ao longo do dia. Um filezinho desse aqui de carne, aqui ó. Em torno de 21, mais ou menos. Então, é isso que eu quero pegar. 21, 22. A gente tem que fazer a conta, vamos pegar então o ovo. O ovo, acho que eu já sei de colo, ele tem 6 gramas, né, de proteína. Isso, aí dois ovos dá em torno de 13 gramas. Então, ó, um ovo, 6 gramas. Dois ovos em torno de 13 gramas. Pra você chegar ali numa conta, normalmente fala aí de uma mulher com um peso de 60 quilos e que precise, vai, de... A gente precisa de uns 15 gramas por refeição, pelo menos. Olha só. E o máximo de absorção é no máximo 20 gramas por refeição. Não adianta passar muito em uma só. Não adianta usar duas doses de whey, não adianta. Você entendeu? Porque o organismo não vai absorver. É. Ó, vamos ver então aqui, quer ver? O que vocês querem saber, vamos ver o atum? Vamos ver o atum aqui, ó. Quem gosta de atum, vamos saber o atum. Tem alguns aqui que eu já sei. Então, o tofu, mais ou menos, tem em torno de 6 gramas. O cottage que você gosta tem em torno de 11 gramas. Tá. Tá? Esses queijinhos ricota variam entre 9 e 12 gramas. Aqui, carne suíno e frango em torno de 21, 22 gramas. Em quantos gramas? Em torno de 16, 17. Em um filé? Em um filé de 100 gramas. De 100 gramas. Ó, mas aqui, eu acho que isso aqui tá errado aqui, ó. 49 gramas de proteína no atum tá demais, não tá não? Isso aqui, não achei que tá... É que deve tá numa proporção mais que 100 gramas. Ah, que isso, é 7,3, tá certo? É um atum 7,3. Isso. Bem que você falou que o peixe tem um pouquinho menos. É. Vamos ver a quinoa? A quinoa tem em torno de 6 gramas, mais ou menos. Ela já sabe de cola, não precisa nem do aplicativo. Né? O feijão, ele tem menos aminoácido também, então, tem em torno de 6, 5 gramas. O grão de bico é o ganhador, né? É o ganhador. Então, ele tem bastante. Então, chegando até 18, 20. Mas tem que deixar de molho, né? Todos os grãos devem ser deixados de molho em torno de 12 horas. Então, deixa de noite, vai trocando a água. De manhã, escorre essa água e bota pra ferver. Tá. Pra gente tirar os fatores que são tóxicos, os fatores antinutricionais da casca. E se você puder germinar os grãos, melhor ainda pro seu consumo. Ah, é? O interessante de quem é vegano e vegetariano é que quando eu te dou o grão, eu também te dou uma quantidade boa de carboidrato. E se você tá pensando em emagrecer, às vezes eu tenho que reduzir os grãos, te dar mais vegetais e usar aqueles aminoácidos óleo alimentares ou uma proteína vegetal com uma quantidade de carbo menor que já tem, tipo, mais ou menos uma dose, tem em torno de um grama de carboidrato. Ah. Então, fazer uma suplementação assim pra fazer o ganho de massa magra. Que hoje você vai ensinar uma receita de um requeijão. De tofu. De tofu. Porque as pessoas têm preconceito. É. É vegano, as pessoas têm preconceito, né? Não, mas vai todo mundo comer. Inclusive, vai ir. Você já vai se preparando que hoje ele já olhou. Olha a carinha dele de feliz. Mas eu conto pra vocês o que ele falou, vou contar na frente da fé. Vamos colocar a perguntinha do público na tela. Olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Aparecida. Um beijo pra você. Adoro essa sua foto aí. Quais são as melhores proteínas, então, vegetais? Pois hoje se fala muito mal da soja e do feijão. Vamos discutir isso aqui, claro. Bom, vamos lá. Fefe, vamos lá. Deixamos uma pergunta que eu acho que é uma pergunta até polêmica, mas bacana ouvir a sua opinião. Quando a gente fala assim, ah, a gente tá falando muito mal, né? Aparecida colocou, da soja, do feijão. O que a gente tem que levar em conta? O que é importante entender a respeito dos grãos? É que os grãos, além dos fatores antinutricionais da casca, tem as lectinas e as lectinas têm alto potencial alergênico, tá? Tá. Junto disso, tem aquela coisa da individualidade. Tem pessoas que digerem bem carne vermelha e não digerem feijão. Tem gente que não digere ovo, mas digere lácteos. Então, a gente vai muito disso, né? Da individualidade. Da individualidade. Então, os grãos, eles tendem a ter uma digestão um pouco mais chatinha para as pessoas. E quando a gente fala num alimento que você come e não digere, a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente metaboliza. O que as nossas bactérias fermentam no nosso intestino. Boa. Então, se aquilo não digere, aquilo vira toxina para o nosso organismo. Entendi. E acaba gerando vários sintomas. Agora, não tem uma questão assim, aí a soja é melhor... Aí tem a questão da soja. Grãos, né? Que nem o tofu é só. Eles são produzidos em alta escala. Muitas vezes os grãos são transgênicos, né? Tem ali a presença de agrotóxico. Então, são fatores que a gente vai somando e que às vezes num processo, num quadro clínico, a gente pede para retirar. A soja, dentre os grãos, ela é um pouco mais densa. Então, a proteína que digere, mais difícil ainda do que uma lentilha e uma quinoa, por Mas ela tem mais proteína? Tem mais proteína. A soja tem mais. Mas o grão de bico também tem bastante proteína. Hoje em dia, eu acho que é um revezamento, né? O interessante é fazer o rodizeamento, a observação se aquilo digere ou não, se te causa algum sintoma. Ir um nutricionista para fazer um bom espaçamento e uma boa escolha daquilo que você está consumindo. É verdade. Muito bom. Vamos colocar mais perguntinhas que você tem? Vamos, vamos lá. Receitinha gostosa. Na tela, quem escreveu para a gente. Um beijo, Carla. Obrigada. Emagreci 25 quilos. Parabéns. Pergunta ótima. Mas ela disse que ela ficou muito flácida. Pratico pilates, musculação e funcional e não consigo ganhar massa magra. O que eu preciso fazer? Vamos lá para a cozinha que você vai responder essa lá. Puxa vida, Carla, mas você emagreceu 25 quilos, menina. Isso é maravilhoso. Parabéns. Que vitória. Que vitória. Isso que é interessante. No processo de emagrecimento, a gente estimula o catabolismo. Catabolismo. Então, a gente faz a lipólise e aí você não está dando tanto estímulo para anabolismo. Nesse momento, a gente também junto faz uma dieta hipocalórica. Então, o que acontece? Às vezes o corpo, se você não tem uma dieta hipocalórica equilibrada, o corpo vai utilizando desses aminoácidos para fazer energia também. Entendi. Pode ser que ela tenha sido comendo pouco. É, no processo de emagrecimento, em conjunto, a gente usa esses aminoácidos óleo alimentares, que eu queria tanto falar. Então, fala deles já. Porque esses aminoácidos óleo alimentares, eles fazem a preservação da massa magra, eles não dependem do processo de digestão. Então, se eu não digerir bem esses alimentos, eu não vou utilizar bem esses aminoácidos. Esses óleo alimentares, eu tenho uma utilização de mais de 90%. É o cápsula? Ele vem em sachê, não tem um sabor tão saboroso, porque os aminoácidos, eles têm um sabor bem forte, mas hoje já tem no mercado composição, assim, agradável, tomável, desses aminoácidos. E a gente consegue, no processo de emagrecimento, garantir aminoácido, não fazer cair cabelo, que acontece com muitos pacientes. A pele perde o vício, perde-se massa magra. Então, a gente consegue fazer, encaixar em momentos da alimentação, sem perder. E pessoas que querem fazer o ganho de massa magra, a gente nota no consultório, 100% dessa utilização. Em torno, assim, de 20, 30 dias, o paciente consegue ganhar 1 kg de massa magra. É quase que um suplemento. É um suplemento só de aminoácidos já quebrado. Mas ele é manipulado ou a gente encontra de marca de diferença? De fazer manipulado e agora as marcas já estão produzindo esses aminoácidos. Então, fiquem atentos. Se chamam, então, óleo e elementos. Óleo e elementares. Óleo e elementares. Cuidado com corantes artificiais, com adoçantes ali na composição. Entendi. Tá? Mas eles são bem bacanas. Dica bacana da Fê. Ivair, pega o microfone e vem cá que eu vou falar a receita da nossa... Vem cá. É um requeijão de tofu proteico. Vem cá. Vem cá. Tô com saudade da cara dele. Ele virou hoje assim. Eu vou contar pra você na cara dele que é assim, ó. Vem cá. Aqui a gente fala tudo assim na cara. O que é que foi que você falou quando você viu a receita de hoje? Conta a verdade pra Fê. Sinceramente? Sinceramente. Ele olhou e falou. Eu falei, nossa, que delícia. Só que não. Vocês acreditam que ele fez isso comigo? A hora que a gente... Ele vai ser o primeiro a provar. É que o dia eu não cheguei a boca de tofu sem tempero nenhum. Aí não rolou. Então nós vamos fazer um... Você é super, assim, honesto na sua opinião. Você vai, então, já que você contou a verdade pro público, você vai contar se você vai gostar ou não. O tofu realmente, ele é um alimento que não tem sabor. Só que a gente precisa temperar ele. Só que Fê Fê vai dar todas as dicas e vai virar um requeijão super saboroso proteico. Tá disposto a experimentar? Vamos fechar negócio? Fechou. Então nós vamos fazer daqui a pouquinho. Eu te chamo de novo. Muito obrigada. Eu gosto da sinceridade dele. Tá vendo, Nenés? Sensacional. Você viu que é isso? Nossa, que delícia. Só que não. Eu, olha, entrego tudo esses meus meninos. Na tela, então. Olha lá o que a gente vai precisar pro nosso requeijão cremoso. Mas vai ficar tudo de bom. Meio tofu. Uma xícara de café de azeite. Sal a gosto. Meio limão. E uma colher de sobremesa de levedura. A Fê Fê vai explicar. Então nós vamos botar aqui no liquidificador. Que tofu que a gente escolhe? Tem aquele mais molinho, mais soft? Ah, pode ser o soft, mais fininho, mas o outro também dá pra fazer tranquilamente. Tá. Então colocou o tofu aqui. Vem, Toninha, aqui, ó. O azeite. De boa, você bota o tofu tudo aqui, ó. Não tem aqui, ó. Por que a gente coloca a levedura? A levedura também contém aminoácidos e B12, né? E ela dá aquele aroma, porque é fermentado, né? Ele dá aquele aroma de queijo. Então, mas esse aqui é aquele meio pozinho, né? Eu tenho um que ele é mais, parece um granuladinho, sei lá. Ah, que é tipo... Tem de duas formas. É tipo um parmesão que eles falam de... Isso, pode ser aquele também. Pode. Então, isso é encontrado como Nutritional East, tá? Quando você soube procurar, vai estar sempre assim, levedura, mas a maioria dos rótulos que ainda são importados, eu acho que não tem ainda nacional, né? Tem, tem sim. Tem já marca? Tem, já tem várias marcas. Nutritional East. Me explica, me pediram ontem lá no Instagram, aproveitando pra falar. E a gente coloca pra processar. O ideal sempre é um mixerzinho. O limão, você já pôs? Já, já coloquei. O ideal é um mixerzinho, mas o liquidificador dá pra fazer com bastante paciência. E o soft, ele é mais fininho, então ele fica mais cremosinho ainda. Combinadíssimo. Vamos bater? Vamos, bora bater? Sobe o som, Gaudi! Ai, eu adoro isso, peraí. Esse aqui foi uma surpresa. Deixa eu te ajudar. Aqui, ó. Por isso que eu falei, bota tudo lá no liquidificador e na sua casa, se isso acontecer, ninguém vai estar assistindo. Exatamente. No nosso caso, a gente tá em rede nacional. Tudo ao mesmo. E depois no YouTube, isso aqui vai pro YouTube. É que não existe mais aquele programa que dá uma zoada na galera, senão a gente dá pra... A gente tava lá aqui, ó. Befe, você levou um banho aqui do negócio. Befei? Pronto, deixa eu já mexer pra você. Bota mais um pouquinho. E agora? Tá sujo aqui? Ai, meu Deus, um pouco. Deixa eu ver. Será que tá? Vou tudo pra cá, peraí. Deixa eu te ajudar. Faz assim, ó. Pronto, foi? Eu vou bater mais um pouco, você vai lá limpar enquanto eu bato. E faz lá. Vou voltar aqui. Vai lá. Que aqui a gente ajuda. É, é. Não é uma... É boa a fuse. É um requeijão, gente. Não é uma máscara capilar. Sol do sol. Alguém tem alguma dúvida que eu adoro o meu trabalho? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver como é que tá enquanto o Fefei está se produzindo. Ó, é só bater mais um pouquinho. Quem tiver o... O... O que eu ia dizer? O mixerzinho. Vai no mixer. De boa. É que a quantidade que a gente pôs aqui pro liquidificador ficou pouquinho, entendeu? Pronto. Deixa eu bater só mais uma vez, ele vai ficar de boa. Porque o Ivar vai experimentar. E aí, amiga? Deu certo o cabelo? Acho que eu tô viva aqui. Seu, o ideal é sempre usar um mixer pra fazer realmente essa homogeneização. Homogeneização. Tá. Mas não tem problema. Na sua casa você vai deixando o mixer o quanto você quiser. Aqui, o importante é se divertir. Assim como na vida, não é Toninho. A fuse tá se matando de dar risada. Ah. A fuse... A fuse vem provar aqui. É, então. Aqui a gente... Olha. Menina, mas eu adoro isso. Porque... Acontece, né? Olha lá. Ai, que delícia. Como é que é, Ti? Tem o... Tem o... Temos o replay? Essa vai ficar demais. Então, vamos colocar na tela e vai... Dá uma olhada no que aconteceu. Olha lá. Tiago aproveitou e já salvou. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Ai, cara. Eu não tô aguentando. Eu não tô conseguindo. Olha. Eu sei ver como a gente é super preocupada, né? Meninas, não. Essa minha aqui. Eu amo vocês. Vocês de casa. Olha que trilha deliciosa. Hoje foi o melhor programa em cinco anos da sua vida. Você e esse não vai mais esquecer. Muito obrigada, meninos, pela parte que nos toca. Essa cara da Fê vai ficar guardada na memória e no coração. Sensacional. Bom, agora vem a hora de provar o requeijão de tofu. Agora tá tudo certo. Aqui, ó. Deixa eu só mostrar isso aqui, ó. Vem, vem, vai aí. Vem aqui, ó. Vem provar. Olha lá. Eu vou agradar ele. Vou botar aqui na torradia. Belezinha pra ele aqui, ó. Vamos ver. Eu também vou... Caprichou. Caprichou. Eu senti uma ironia. Com direito... Com direito a caras e poucas. Sentiu uma ironia. Ai, meu Deus. Chega, segura aqui. Essa minha equipe é fantástica. Como viver sem vocês? Tá bom. Vamos lá. O mundo tá te assistindo, comendo o negócio. E vai... E aí? Eu gosto que ele pensa. A mim tá uma delícia. Eu ouvi um aí. Surpreendeu? Me surpreendeu, hein? Foi bom? Bom, gostei. Dona Patroa, vai fazer pra você? Bota na lista? Dá pra fazer. Requeijão de tofu aprovado. Eu vou comprar tofu agora. Só que eu uso o mixer. Uso o mixer. Eu uso o mixer. Eu vou ficar com os cabelos tudo melados de tofu. Eu tenho que agradecer essa minha amiga. Mas só porque você gostou, você vai comer mais um. Aqui, ó. Ele gostou, né? É verdade. Chama a Fuse pra aprovar também. Enquanto isso, os meninos estão fazendo aí. Gravando só. Obrigado, cara. O nome dessa receita é de Fuse. Isso, não. Essa receita vai se chamar... Chama a Fuse. É, e vai ir. Só que não. Brincadeira. A cara dele. Gente, muito bom se divertir, né? A vida é feita desses momentos que são inesquecíveis. É bom sorrir. Mas a receita é maravilhosa. E ó, que dica bacana pro café da manhã. Brincadeiras à parte. Certo? Nossa. O meu cardápio. Hoje foi divertido. O meu cardápio é ótimo. Ó, essa lindona aqui, minha amiga estudiosa pra caramba. Obrigada, querido. Vai lá. Saindo de fininho, porque senão eu ia dar o terceiro. Arroba Fernanda Paulucci. Ponto Nutri. Vai lá no Insta pra seguir. Arroba Fernanda Paulucci. Ponto Nutri. Quem quiser experimentar essas delícias, vai lá no restaurante Natu. 238790-06. Que eu adoro. Obrigada, amiga. Ah, adorei. Olha. Foi o melhor programa. Você arrasou. Até o final do programa eles vão passar de novo. Como é que é isso, Galdina? Esse somzinho? Muito bom. Coisa boa. Mais ó. Legenda Adriana Zanotto